Para Bauru, acho que é uma coisa importante de lembrar, é para mim uma novidade da cidade, um grande evento. E ele está nos modos dos grandes eventos das capitais também. A gente está trabalhando com um palco com 20 metros de boca de cena, que não é um palco de forma nenhuma pequena, uma projeção de sonografia que vocês, eu tenho certeza, o público daqui nunca viu. É uma coisa realmente bonita, é um atrativo a mais. Além da instalação dos talentos, a gente tem uma beleza plástica que vai valer a pena, as pessoas vão ficar maravilhadas. É muito diferente do que a gente está trazendo para cá. A estrutura de tendas, essa coisa numérica, em tonelagens e tudo, eu posso estar passando os números mais precisos. A gente está falando em 50 tendas de alimentação e barras, a gente está falando em tendas de... A nossa tenda eletrônica, para mil pessoas, para irmos discutindo a parte do eletrônico dentro. A gente tem uma parte de separação da área premium, para sete, a gente vai acomodar confortavelmente 5 mil pessoas, mas a gente está preparado para receber até 7 mil pessoas, numa área, vamos dizer, uma área nobre do evento. A gente tem mais toda a pista, onde a gente tem condição de acomodar hoje, em torno de 20 mil pessoas. A gente está usando uma área grande no recinto. O nosso objetivo realmente é proporcionar para Bauru uma coisa que nunca foi vista. Existiram outros grandes eventos, a gente tem conhecimento, o volume de público muito grande, mas a soma do espetáculo é uma soma de espetáculo que não deve nada para os grandes espetáculos das principais capitais. Então, o Bauru está recebendo um investimento estrutural bastante grande. A estrutura para eles fazerem esse show é uma estrutura que está recebendo um investimento de um volume grande, tanto do aporte de estrutura receptiva, como estrutura de segurança, como estrutura... A condição de médico, assistência... Realmente criamos, trouxemos para o Bauru, um evento de porte das grandes capitais.